Exatamente a cerimônia impulsou o novo presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, o vereador Paulo Victor. Além dele foram impulsados também os vereadores Francisco Chaguinha como primeiro vice-presidente, Ribeiro Neto como segundo vice-presidente, Edson Gaguinho como terceiro vice-presidente. Além dos vereadores Aldir Júnior como primeiro secretário, Beto Castro como segundo secretário, Fátima Araújo como terceira secretária, Andrei Monteiro como quarto secretário e Antônio Gassez como quinto secretário. Antes da cerimônia de posse nós conversamos com o agora presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Paulo Victor. Acompanhe. Eu tenho um posicionamento firme e isso não é escondido para a nossa sociedade, só que eu não posso misturar o meu posicionamento em oposição ao governo que aí está, ao governo do Eduardo Braz, com a oposição da Câmara. A institucionalidade tem que existir, sobretudo os poderes são independentes, porém harmônicos e essa harmonia tem que existir. Então eu, quanto presidente, vou prezar pela harmonia para que a gente consiga refletir isso para a nossa sociedade. Eu acho que assim a gente consegue avançar sem raiva, sem ódio, sem rancor. A gente não conseguiu se excluir da classe social, da classe política. Nós estamos em comunicado ativo, tanto no governo federal, o presidente Lula toma posse daqui a pouco, tanto no governo estadual, o governador Carlos Brandão. Então a gente não se excluiu da classe política. A gente procura sempre um bom diálogo e procura mostrar o melhor serviço para a sociedade. E assim a gente vai fazer com a prefeitura. A nova mesa diretora vai comandar a Câmara de São Luís para o BN 2023-2024. Eu volto com você no estúdio. A gente vai fazer com a prefeitura.